Sexta-feira é dia de música aqui no Hora News. E a nossa atração de hoje na esquina da Record News é Mirano Schuller e Sérgio Hover. Não é isso, Fernanda Batista? Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal de casa. A gente já está aqui na esquina da Record News ouvindo o forrozinho. Mas essa turma que está aqui comigo sabe fazer muito mais. Há 20 anos o Mirano Schuller vem mostrando o que o acordeão é capaz de fazer. Vamos ver? Troca aqui. Oi, beleza. Bom, a gente está vendo que dá para tocar muitos ritmos com o acordeão. É realmente um instrumento de muitos recursos, não é, Mirano? Conta para a gente como é que começou essa sua paixão pelo instrumento. Eu comecei a tocar acordeão porque quando eu comecei a aprender música, eu estava piano e era muito pesado. Acordeão levava mais fácil. Então, eu comecei tocando coisas como essa aqui, por exemplo. Cláudia. 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 Olha o recurso do acordeão. Vamos lá. Cláudia. 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 Há quanto tempo você já vem tocando, quanto tempo de carreira, o que você gosta de ouvir? Eu comecei a tocar com 13 anos de idade, eu comecei a tocar mesmo com 11, mas profissionalmente não, em público com 13, quer dizer, estou com 73, são 60 anos de carreira. O que você ouve mais música internacional, música brasileira, ouve de tudo, o que você gosta de tocar? Eu gosto de tocar tudo o que eu gosto de tocar, seja brasileiro, chinês, japonês, o que for. Então nós temos um grupo chamado Grupo Volta ao Mundo, que tem a finalidade de mostrar para a plateia o que o acordeon pode fazer, além do forró e outras coisas, e pode, por exemplo, tocar... Gente, quem quiser ouvir o Mirano, quem quiser ouvir o trio aqui, como que faz? A gente se anuncia em todas as nossas atividades, a gente se anuncia no Facebook, com ampla divulgação no Facebook. Quem quiser acompanhar, qual é o Facebook de vocês? Mirano Schuller. Então vamos... Ó, para fechar o Esquina da Record News, vou pedir uma música. Claro! Música brasileira. Isso aqui o que é? Música 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 É isso aí, Adriana, eu vou continuar curtindo aqui mais um pouquinho, mas o Esquina acabou por aqui. Obrigada, Fernanda, boa noite. Bom, o Hora News e Espírito Santo termina por aqui, para você uma ótima noite, um excelente final de semana. Record News, jornalismo, 24 horas de plantão. Música 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 Música